Hoje é dia 19 de agosto, dia do ciclista, mas na verdade deve ser dia do micromodal. Estamos aqui hoje propondo um desafio e ir até o mercado central de São Paulo. Eu de Uber e a Cintia de... não, ao contrário. Eu de Sherman, eu de monociclo e a Cintia de Uber. Vê que a gente chega primeiro lá. É mais ou menos uns 20km de distância. Para ambos os casos, incrivelmente, deu o mesmo tempo de viagem. Não sei porquê, porque o Uber estava marcando uma hora e pouco. E o Google Maps está dando uma hora para a bicicleta, que no caso seria o monociclo. Então, curioso vai ser quem vai chegar primeiro lá e bater uma xepa, porque a gente ainda não almoçou. É meio-dia, quinta-feira, e acho que é isso. O desafio é assim, eu já vou sair de casa, porque eu não preciso chamar o Uber, mas a Cintia tem que esperar o Uber chegar. E eu não posso fazer nenhuma atrocidade no trânsito, enquanto ela vai estar dentro do Uber, em tese, respeitando o limite de 50km por hora, que é daqui até lá. Então, vamos ver quem é que chega primeiro lá. Estou aqui esperando o Uber, com a previsão de chegada a dois minutos. Vou levar o meu monociclo comigo, para poder voltar nele na volta. É o seguinte, estou aqui no desafio, ver quem é que chega primeiro no mercado municipal. Estamos saindo perto do Taboão, com mais ou menos uns 20km a Cintia. Até alguns minutos atrás, estava esperando o Uber chegar lá, em casa, para pegar ela. Eu já estou aqui na ciclovia da Eliseu de Almeida. Por volta de uma hora. Em tese, o Uber não pode passar de 50km por hora. Eu posso passar, mas provavelmente não vou conseguir chegar a isso, na maior parte do tempo. Mas eu tenho algumas vantagens. Que seria passar em segurança, quando o farol está vermelho, em alguns casos. Confirmando, parece que a Cintia já estaria. Já é dia 19 de agosto, dia do ciclista. Eu estou na frente dela. Ainda. Eu vou na boa aqui, porque antes eu estava correndo, fazendo 45km por hora. Mas agora, não estou entendendo o caminho que o Uber está fazendo para levar ela lá. Com certeza, eu vou chegar aqui com uma margem absurda de tempo. Olha lá. A Cintia ainda está para chegar no final da ponte ali da cidade de Jardim. E eu estou aqui na frente, pela ciclovia da Rebouças. Fazendo 20km por hora. Vou chegar muito antes. Engraçado, né? Tipo, todo mundo dá passagem para todo mundo. Agora, para invadir faixa de ciclista, é fácil, né? É só virar o volante e você já está dentro da faixa e foda-se. A Cintia está quase chegando na ponte. Cara, eu estou indo normal agora. Eu estou a 20km por hora. Aliás, só um pouquinho mais rápido que uma velocidade de rolê normal. Vou até esperar o farol vermelho. Mesmo que não esteja vindo ninguém na direção que eu preciso atravessar. Nossa, o monociclo vai ganhar de lavado, hein? Esperava isso. Eu esperava ganhar. Mas não por essa margem. Ela ainda não a cruzou. Ela ainda não cruzou e eu estou no meio da Rebouças já. Ah, cruzou. Quase chegando na Paulista. Quase não, ainda falta um pouco. Daqui a pouco eu estou na Paulista já. Para avaliar, tem um forno na porra da ciclovia achando que a vida é assim. Vai, Cintia. Tira essa banheira daí. Aê, valeu. Olha lá, mais um chifrudo. Por que ele não deixa o carro no meio da faixa de carro? Dia do ciclista. Tentando as barbaridades do trânsito caótico de São Paulo. Tentando chegar primeiro no mercado municipal. Do que a Cintia que está no Uber. Vamos lá. Daqui a pouco eu ligo de novo o vídeo. A Cintia está me alcançando aqui, hein? Eu estou quase chegando na Paulista. Olha o buraco mal. Para pegar a situação, o metrô consigo entrar aqui para o lado esquerdo, que nunca é ninguém da passagem. Não importa se está vermelho ou se está verde. Estamos chegando na Paulista. Agora é descer Consolação. É um reto em descer até lá embaixo. O trânsito está uma bosta. Essa é a minha esperança. É uma bosta de propósito. Porque por volta do meio-dia, o povo deve estar saindo para almoçar. E agora eu me fodi aqui. Espera aí. Quero entrar aqui. Bom, estou na Consolação, descendo. Cintia ainda está longe, hein? Cintia ainda está longe. Tenho que pedir desculpa para vocês, porque não dá para deixar o pau muito comprido. Opa, que beleza. Eu estou segurando o celular, gravando a tela do percurso da Cintia de um lado. Tem um Uber tentando me matar do outro. Bom, estamos na esquina da Consolação com o Fernando de Albuquerque. Quanto tempo deu de projeto de voo? Deu 22 minutos, por enquanto. Eu chego contando com o controlômetro também. Deu 27 minutos já de corrida, digamos assim. O motoqueiro passando no vermelho de um jeito bem escroto. Eu vou esperar abrir. Cintia ainda está lá atrás. Abriu, partiu. Cara, essa placa de aço, se estivesse chovendo, ia ser um sabão. Um sabão tão grande. Puta, eu não entendo por que os caras fazem isso, cara. Custa dar uma achurada. Achurada. Olha lá, é uma merda, né? Por que o cara não fica esperando na faixa do carro? Se o puto vai virar, não está dando nem certo. Bom, estamos no meio da Consolação já, passando pelo corpo de bombeiro. Cintia ainda está lá atrás. Ah, que beleza, hein? Não estava para esperar eu ter passado, não, né? Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu ligo de volta. O negócio é o seguinte, chegamos já no centro. Vou apertar a ciclovia, porque a Cintia ainda está atrás de mim. Cintia ainda está bem atrás de mim. Ela está no Ibirapuera ainda e eu estou já no centro. Nossa, só se acontecer um desastre, bate na madeira. Eu não vou chegar na frente dela. O Ibirapuera ainda vai ter que chegar lá no mercado e encostar, né? Está calor, viu, cara? Nossa, já está fazendo mais de 30 graus. Semana passada, eu estava fazendo uns 10. Dá tempo bizarro. E pior que não chove. Opa, está verde, eu vou passar. Vou passar, tomar cuidado com o pedestre. Aí eu vou pegar o caminho que vai por dentro do Iangabaú. Nossa, a Cintia está muito longe ainda. Passar devagar no cachorro. O cachorro pode, velho, bombar com o pneu na boca. Bom, é o seguinte. Entramos no calçadão aqui perto do Iangabaú. Meu plano é cruzar o Iangabaú até que uma hora vai dar no Mercado Central. Engraçado que, pelo menos, eu nunca passei aqui de monociclo, de dia. Sempre passei enrolando tudo por aqui. O centro é bem bonito, gente. Se não fosse anos e anos de descaso público com as pessoas que moram por aqui, seria muito bom. Quer dizer, ficaria melhor ainda do que é. Eu nem preciso ir muito rápido. Eu estava fazendo 15 por hora. A gente ainda está na rota na região da Vila Marieda. Eu estou muito perto do Mercado Central. Aqui, o viaduto da Santa Efigênia está ali na frente. Acabei de passar o viaduto do Iangabaú lá atrás. Ali o Martinelli. Ali para cima, guardar o lado do Países Lú. Eu posso continuar por aqui, eu acho. E agora eu vou me perder um pouco porque eu sou meio prego por aqui. Nossa, eu vou chegar muito antes porque na Brigadeiro Tobias o tiozinho me viu e não parou o carro, cara. Ele me viu e não parou o carro. Todo cuidado é pouco. Como é que era? Droga. Agora eu me pergunto. Eu vou ter que parar para achar o lugar. Não lembro direito como fazer. Eu sei que o mercado da novembra é que está o mercado, que dá tempo ainda. Acho que não achei aqui, gente. Não achei o paralho. Estou bem perdido. Eu tenho que passar para a Chismaya. Como é que eu vou passar para a Chismaya? Por aqui? Ai, meu Deus. Me ajuda? Virar direito aqui, é isso? Bom, se eu virar direito aqui eu vou atravessar como? Ah, já vi. Pela passarela, lógico. Vamos subir a passarela. Opa, opa, opa. Daqui quando você vê alguém olhando para o celular, andando, olhando para baixo, totalmente sem saber o que está fazendo a vida, começa a ficar esperto. Essa pessoa provavelmente não está te vendo. Sem pela passarela. Eu só preciso me achar. E nesse meio tempo a gente já não pode me ultrapassar. Vai ser muito feio ela ganhar porque eu não sei chegar na porcaria do Mercado Central. Bom, vamos lá. Vou virar direita ali na frente. Acho que eu já estou bem prático. Vou virar direita aqui. Caralho. Está tenso a coisa, hein? Super tenso. Bem tenso. Cara, ainda pela contramão. Que beijo. Nossa, pior que os dois lados estão ruim. É, isso está bosta, hein? Bom, mas eu tenho certeza que quando a Cíntia estiver chegando aqui perto o Uber vai ficar engasgado. Você acha que o Uber vai passar por aqui? Do jeito que eu estou passando? Um rasquinho de gato. Valeu, chefe. Opa, só falta mais uma curva e estamos lá. Só mais uma curva e estamos no Mercado Central. Ah, cheguei primeiro. Olha o Mercado Central aí, gente. Está vendo aí? Monociclo. Chegou antes que o carro. Monociclo. Chegou antes que o carro no Mercado Central. O som fácil no Mercado Central. Sensacional. Cara, eu não esperava. Não esperava chegar tão rápido. Cadê a Cíntia? e não se help? Ixi, a Cíntia está na liberdade, é isso? Cadê? Eu aviso ela. Ah, ela está no shopping Prato Paulista. Eu compro... Não, o que é? Ela está na Avenida Paulista. Ela está na Avenida Paulista e eu já cheguei. Ha 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 ha. Então é isso, gente Monociclo chegou antes Que carro no mercado central Mais ou menos 20km Dia de semana, dia de ciclista 19 de agosto E agora eu vou esperar a Cintia chegar aqui Só pra tirar sarro da cara dela Ela tava fazendo tempão Eu tava querendo fazer isso Ela tava achando que não ia dar Que eu ia perder E na verdade eu ganhei por uma larga margem Larga margem, beleza? Daqui a pouco a gente encontra ela, falou! Tô aqui no mercado central No tradicional O famoso é aqui, Roca Desde 1952 Quase uma instituição do mercado central E eu ainda tô esperando a Cintia chegar A Cintia parece que tá quase aqui perto, hein? E ela tá bem perto, ó Já faz uns 10, 20 minutos Que eu tô esperando ela chegar O Uber ainda vai ter que O Uber ainda vai ter que Atravessar a ponte E deixar ela mais ou menos Sei lá onde E engrenou uma porta o Uber agora E tá quase lá Quase lá Cara, eu não esperava chegar aqui Antes que o carro Não esperava Foi um teste muito legal Porque assim Eu passei alguns faróis vermelhos Passei Mas não tinha nenhum carro Nem no momento Eu olhei muito antes Meus tratamentos mais fludidos Tipo aqueles da Faleada Uma com a Rebouças Tipo perto da Paulista Aqui mais perto do centro Eu esperei o farol abrir No começo eu saí a voado Fiz acho que uns 50 por hora no pico A manhã a parte do caminho Foi acima de 40 por hora E no final também não adiantava Ela pegar o mesmo caminho que eu Porque vocês viram Toda a Rebouça tava entupida Junto com a Consolação Aqui pro centro tava também Aquele pedacinho ali Pra toda a galeria Da 25 de março tava bem ruim também Então não ia adiantar isso E em tese O Uber pegou a rota mais rápida Pra chegar Pra mim a rota foi tranquila Foi praticamente uma reta só Que aqui no centro Eu cheguei tão antes Que ainda deu tempo De eu olhar no mapa Pra ver onde eu tava Pra conseguirem achar E achar o mercado municipal Que eu não tava lembrado Direito E aí caralho Passou Nossa ela vai dar a volta ali Vai demorar mais uns 20 minutos Pra ela conseguir chegar Ah não Parece que foi Ih chegou Ela chegou Num exato instante Em que Demorou 58 minutos Pra ela chegar Eu cheguei Mais ou menos Em 30 minutos 30, 40 minutos Mas vamos pegar a gravação ali Pra ver de produção Mas gente Ela chegou E na hora que o Uber tava falando O Uber tinha falado Que ia demorar mais ou menos Uma hora pra chegar Eu cheguei na metade do tempo da bicicleta Foi sensacional Muito bom Agora eu tava atrás de um Blama Black Mas eu não parei de beber Eu vou mandar um suco de limão Porque eu espero que uma hora chegue Tamo aqui Mercado Central 19 de agosto Dia da bicicleta Vamos bater talvez O sanduíche de mortandela Não sei Tem que ver pra ver se A gente não almoçou né Eu tô com fome O sanduíche de mortandela É uma coisa De resposta Vamos ver a cara de decepção Da Cintia Quando ela chegar aqui Porque ela ainda tem que tirar O monociclo do carro Poderia ajudar ela Na verdade Ah ah ela chegou Olha a cara dela Olha a cara dela Eu demorei 20 Pelo menos 20 minutos A menos Que você Pra chegar Mas todas as ruas Estavam entupidas A Rebouças Estava entupidas Também A Francisco Morato Estava entupidas A Paulista Estava entupidas A Construção Estava entupidas Estava tudo entupido Pois é E aí chegava Não sei Não mas você chegou No horário Que o Uber tinha previsto Que era uma hora Uma hora de viagem É Na verdade Isso é que vem muito rápido É Exatamente Então é isso meus amigos Eu venci Eu venci Provamos mais uma vez Que o monociclo É uma excelente forma De transporte Principalmente em grandes cidades Lotadas de gente E de carro Principalmente em dias de semana E quando tá fazendo sol Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que o vídeo Tenha conseguido gravar Toda essa epopeia Que foi gravar Pra chegar aqui E assim Em nenhum momento Fiz merda No trânsito Ou Corri perigo Como alguém Pode achar Que aconteceu Mas não aconteceu Tchau Você vai comer o sandeche de mortanda Agora Ah, vou ver Vamos ver o cartão E aí E esse sanduva Monstro De mortanda Ele tá com o sabor Da vitória Sabor da vitória Só que tá bem salgado Nos dois sentidos Sentido Do paladar E sentido Do bolso Porque foi Quarenta e quantos reais Eu disse que era sete Algumas vezes Quarenta e sete reais A porra do sanduíche 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 Legenda Adriana Zanotto